Porque o Fernando Menezes tem agenda aí pra cumprir em outras rádios, tá? Então vamos lá! Ana Maria da Cruz! Oi Ana! Obrigado pelo carinho! Oi Jardel! Queria pedir pro Fernando Menezes a música do Mato Grosso e Matias Ofereço especialmente pro meu esposo Nino Diz a ele que eu amo muito ele! Ô Nino! Aê hein! Tá ganhando uma música aí do Mato Grosso e Matias Fernando Menezes é contigo! Vamos lá! Vai! Se o teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar No mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior Duvidar E perder Diz Se está na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim prefiro Terminar Mesmo de amando Posso te dizer adeus Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O mais importante é o verdadeiro amor que nós também já ouvimos Coisinha gostosa, meus sonhos, meus desejos, meus lençóis também já ouvimos aqui Cadê você e eu? E tudo que eu queria, a gente ouviu aqui Sonhava com você, solteu de coração Vontade de você, filho e quanta saudade Pra gente fechar nossa programação aqui Pode escolher uma do repertório seu aqui, desse CDzão Que tá aí, ó, nas plataformas no palco MP3 pra você baixar E também, quem participar da nossa programação do Batidão Sertanejo Tem o CDzão bacana aqui, ó, pra gente sortear durante toda a programação aí, tá bom? Vamos falar aqui também, ó, Jaime Solucão, tá? Sem o cedilho e sem o tio, arroba hotmail.com Assessoria de imprensa, é, 9011-95787-7355 Ou lá no e-mail, jaimesolucão, arroba, arroba hotmail.com Pra você contratar aí o Fernando Menezes Ou também no 16992436432 Fala com o Jardel aqui e agenda aí, uma data na agenda aí do Fernando Menezes Traga aí pra sua festinha de aniversário Pro seu barzinho, pra sua casa de show, tá? Ele vem com banda completa ou vem voz e violão Você pode escolher que ele vem e manda bem, tá? Então, Jaime Solucão tá aqui junto com a gente Divulgando esse belíssimo artista aqui, tá? Pode ir lá no palco MP3 que as músicas vão tá lá Da Fernando Menezes E também lá no YouTube também Você vai encontrar as músicas dele Todo, todo esse material aqui também, ó Em breve vai tá lá no YouTube, no canal lá do Jaime Solucão, tá? É, pode pesquisar lá que vai tá nessa entrevista Os áudios, toda a brincadeira que a gente fez aqui Vai tá lá também E as músicas novas dele já tá lá Do Fernando Menezes Procura lá youtube.com.br E lá digita Fernando Menezes que você vai achar Se não achar, Jaime Solucão Beleza, vai achar com certeza, tá? E na página é Fernando Menezes Oficial no Facebook Você vai acessar as fotos de hoje E de vários shows que ele já passou por aí Rádios e tudo mais, tá bom? É um profissional completo Que você não pode deixar de ter em seu aniversário Festinhas, comemorações, confraternizações de empresa, tá? Pode contratar, eu garanto Tá aqui ó, cedizão bonitão Fernando Menezes, com você Uma do seu repertório Vamos mandar essa música aqui Essa música é Robson Luminos Compose Uma do pra mim Ficou mais ou menos assim Por quantas vezes Tentei falar que eu te amo Mas não quis ouvir Quando tentei me aproximar Se afastou de mim Me desprezou e me deixou na solidão Na solidão Por quantas vezes Tentei mostrar e expressar Meu sentimento De mim zombou e só me quis Por um momento Só quis erir e machucar O meu coração E agora quer voltar E vem dizer que se arrepende De tudo que fez Pede uma chance pra ficar Comigo outra vez Mas o meu coração aguardo Diz que não Diz que se arrependeu E quer viver o resto da sua vida Só pra mim Que alguma coisa despertou Ao ver chegar o fim Ao descobrir que o seu verdadeiro amor Sou meu Maravilha O Fernando Hoje a gente tem Assim Pra gente montar um trabalho A gente tem amigos Tem pessoas que colaboram Com o trabalho De um artista Você não é diferente disso Então o espaço agora Antes da gente tocar A última Do seu repertório Do seu CD aqui Aberto pra você agradecer aí Pra você mandar um abraço Pra quem você quiser Pra quem te ajuda Pra quem te acompanha Te acompanha Nesse trabalho aí Fica à vontade O microfone é cedo Obrigado Eu quero agradecer Em primeiro lugar A todos os radialistas A todos os programas de televisão Que eu passei até agora Fui muito bem recebido por todos Não dá pra citar a todos Mas vai um abraço pra todos Pra você que vem receber hoje O que é que é muito carinho Valeu Sabe, hoje o pessoal lá Recebeu a gente também Na Correia Mas com muito carinho Então eu tenho a agradecer demais Quero agradecer É meu amigo Hiroshi San Da loja dos meus musicais Em Guarulhos Pro Music Dá uma força pra gente lá Sempre que a gente precisa Tá junto com a gente Em todos os shows Com banda E sempre trabalhando junto Jaime Solução Hoje trabalhando comigo Meu amigo Luciano Correia Educativa FM Três Corações Minas Gerais Tá desde o começo Comigo na batalha Então Entre outras pessoas Que realmente tem Colaborado Com o trabalho De Fernando Menezes Tem lá O pessoal da equipe de som Entendeu O Zé Um abraço pra ele Que tá sempre também Ali com a gente Preparando aquele som maravilhoso O atriz Um abração pra vocês Tá E A pessoal Aos ouvintes No geral Onde eu tenho passado Que tem me acolhido Tem me recebido Com carinho Tem Feito a minha música Tocar Com certeza Admirado Admirado Meu trabalho Jardão Você Sem palavras Como recebeu a gente Aqui hoje Muito obrigado Mesmo de coração As portas estão abertas Quando quiser Pode chegar Que a casa é sua Aqui também Realmente Um abraço Pra toda a equipe Pra todo o pessoal daqui também Beleza E pra fechar bem aqui A participação Do Fernando Menezes Mais uma Pra galera Vem Que o trabalho É de qualidade E que você pode adquirir Lá no palco MP3 Ou aqui Pedindo as músicas Do Fernando Menezes Durante toda a programação Vai ter o sorteio Desse CD-saço Aqui ó Vale a pena ter No seu carro Tá Pra tá indo Embora pra casa Ou indo pro serviço Ou indo pra Alguma confraternização Vale a pena ter Na sua casa No seu carro Esse CD-saço aqui Tá bom Vamos lá então Fernando Manda um abraço Até o galera te entrega Fica aí a minha saideira Muito obrigado a todos Fica um abração Mais ou menos assim Uma rocha Legal Quando você me olha Teu olhar te entrega Sei que também me ama Não sei por que nega Também te amo Estou apaixonado Menina Fica do meu lado Como é que pode Dizer que não quer querendo Como é que pode Dizer que não ama Me ama Teus olhos contam Os teus segredos Se entrega Menina Perdi esse medo Meu coração Te quero e te chamo Te amo E sei Que também me ama Que também me ama Que também me ama Valeu e você fique aí Com a programação local E a gente volta daqui a pouquinho Comunicador de estresse Eu não sei Eu não sei Eu não sei Obrigado.